Primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, já peço que você se inscreva aqui se ainda não é inscrito para fazer parte dessa família, tá bom? Tamo junto, me chamo Devaldo Júnior, muito prazer em conhecer. Vamos lá! Poxa, uma pergunta, uma dúvida que todo mundo se faz, o que é preciso para criar peixe em caixa d'água, né? Quais são os equipamentos, o que eu vou precisar para fazer meu sistema, para montagem do meu sistema? Esse vídeo de hoje você vai aprender exatamente o que é preciso para criar o seu peixe em caixa d'água. Então já vai deixando o like aí para a gente continuar, porque tem muito conteúdo bom, né? Vamos lá, galera! Eu sou graduando em medicina veterinária, eu já montei a minha vida inteira sistemas de peixe, seja sistema de aquário, mas sistema de aquário eu montei muito pouco. Eu montei mais sistema de caixa d'água mesmo, montei já tanquinho, fiz bolsinho de peixe, criei os peixes, filápio, criava, carpo colorido. Quem nunca criou carpo colorido de filápio, né? Hoje é a grande maioria das pessoas. Até bagraficano eu coloquei. Uma vez eu coloquei o bagraficano e comi o mexilápio, eu fiquei bolado, porque o bagraficano vocês sabem que é carnesseiro pra caramba, né? Mas vamos lá! O que é preciso, né? A gente vai precisar primeiramente, antes de tudo, de uma caixa d'água. Pode ser de ameã, pode ser caixa d'água de fibra, pode ser caixa d'água de polietileno, que é aquelas novas de plástico, aquelas azules, entendeu? E aí a gente vai precisar de uma flange também, uma flange de 50. Essa flange aqui, tá novinha a flange, olha só, é uma flange. Você vai comprar, na hora de comprar, você fala, eu quero uma flange de 50. Pra quê? Pra colocar na caixa d'água. Ela tem, vou explicar como que você coloca a flange também, no próximo vídeo. Porque no próximo vídeo, já deixa lá, pô, já deixa marcado lá o próximo vídeo, o lembrete ativado pra você assistir. Como montar o sistema? Esse você vai aprender os materiais que você precisa. Cara, você precisa dessa flange aqui. Essa borracha fica do lado de fora da caixa d'água e essa parte aqui fica da parte de dentro. Vamos lá! Aí você vai precisar de um adaptador de flange. Ah, mas pra quê que é esse adaptador, cara? Eu vou gastar dinheiro com isso. Não, você precisa gastar o dinheiro com isso. Porque ele vai rosquear na flange. Essa flange que eu peguei aqui, ela é de 40, tá? Ela é uma flange que não é de 50. Mas, você vai comprar uma flange de 50 e um adaptador de 50 pra rosquear na flange. Vai comprar também 1,20m de cano soldável. Soldável. Ele é mais caro, é sim. Mas, cara, saiba de uma coisa. É melhor você gastar mais do começo pra não ter dor de cabeça depois. Vale muito mais a pena você comprar o cano soldável. Ele encaixa melhor, você não tem problema. A manutenção é tranquila também. E não vaza água, que é o mais importante aí. Você vai fazer uma viagem, pô, vai vazar água no seu sistema. E aí, depois, morre tudo que você tá criando durante meses aí. Não vale a pena. Um tampão de 50 também. Um tampão de 50. E de equipamento, o principal equipamento que você vai precisar de todos eles é com a serrinha. Exatamente. Pra quê? Pra serrar o cano. Porque, pô, precisa de serrinha, né? Gente, vamos ver que deu. Vamos lá. Feito isso, você comprou o cano, comprou a flange, comprou o adaptador pra flange, comprou o tampão. Vocês vão descobrir qual é a funcionalidade desse tampão no próximo vídeo nosso. É exatamente o próximo vídeo. Então, já coloca lá como lembrete, né? Pra vocês. Pra vocês não ver que top que é. Deu um branco aqui, cara, pra eu falar, mas enfim. E aí, cara, pra filtrar, vocês vão precisar de mídia biológica. Cara, a melhor mídia do mercado hoje, eu falo a verdade pra você, não tá patrocinando, não, o meu canal. Até porque o meu canal é novo, mas é as mídias da Ossenté. Cara, essas mídias aqui são fenomenais. Tem a NanoRings, tem a ItiEnergy. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre filtrar. Eu vou falar exatamente a função de cada uma dessas mídias, cara. Tem a bacterial, são mídias essenciais. E cada uma dessas mídias é essencial pra uma espécie de peixe. Enquanto a gente tá falando mais potente. Além disso, galera, bomba. A gente precisa de bomba. Pra uma caixa d'água de mil litros, eu recomendo uma bomba de pelo menos 2.800 litros hora. Por que uma bomba tão potente? Porque você vai ter uma filtragem excelente. Vamos lá, você comprou uma bomba de mil litros. A cada hora, vai filtrar toda a sua água em uma hora. Tendo uma caixa d'água de mil litros. Você tendo uma bomba de 2.800 litros, vai filtrar 2,8 vezes a sua caixa d'água em uma hora. Sua filtragem só vai ser muito melhor. Tendo um sistema de filtragem bom, você vai ter mais condição de colocar mais peixe, de ter um desenvolvimento dos peixes, uma rapa, que você tenha uma sanidade dos peixes, que é os peixes saudáveis. E aí você vai ter um sistema top em andamento. Então, saiba, é melhor você gastar 50, 60 ou às vezes até 100 reais a mais comprando uma bomba de qualidade. E uma bomba que vai gerar mais a sua água. E vai fazer com que a sua água tenha uma potatividade maior no sistema de filtragem. do que você ter depois um constrangimento de perder seus peixes. Vai comigo, porque isso já aconteceu comigo. Eu estou avisando para que não aconteça com vocês também. E também, para os canos, vai ser necessário isso aqui. O que é isso aqui? Um vé da rosca. Você vai pegar e vai passar na rosca. É isso mesmo. Você vai pegar o vé da rosca e vai passar na sua rosca aí que você comprou. Beleza? Mas, vamos deixar parte. Vamos continuar o vídeo aí, galera. Me inspirei um pouquinho aqui. Mas, você vai passar para quê? Para não ter vazamento do seu sistema. Exatamente. Além disso, você precisa do sistema de filtragem. No sistema de filtragem, você vai pegar e vai utilizar duas flanges. Vai anotando aí. Duas flanges de 25. Você vai precisar. Você vai precisar de um metro de cano soldável de 25 milímetros também. Você vai precisar de um registro de 25 milímetros também. Além desses, você vai precisar também de um joelho de 25 milímetros. Então, vamos recapitular aqui. Um metro de cano soldável de 25 milímetros. Uma flange de 25 milímetros. Um joelho de 25 milímetros. E um registro de 25 milímetros. E um registro de 25 milímetros. Isso você vai aprender na montagem do sistema. Eu vou mostrar aqui o que é o meu sistema para vocês. É um conteúdo excepcional. E para a caixa d'água, como vocês já viram. Um cano soldável de 50 milímetros de 1,20 milímetros. Uma flange de 50 milímetros. Um adaptador de flange de 50 milímetros. Um tampão de 50 milímetros. E uma bomba que vai fazer com que o sistema... De pelo menos 2.800 litros por hora. Pode ser de até 5.000 litros sem problema. Mas que isso também não indico não. Até 5.000 litros. De 2.800 a 5.000 litros por hora. Então, vocês vão entrar em top. E mídias biológicas. Quanto de mídia você vai usar? Podem ser três caixas dessa da Oceantec. Você pode comprar da Bacterial, da Nanolígios, da Higitienérgica. Qualquer uma delas. Eu, particularmente, prefiro da Higitienérgica. Porque ela libera infravermelho na água. Melhora o sistema cronológico do peixe. Entenderam? Higitienérgica, para mim, é a melhor opção. Você pode também comprar da Biosê. Você pode comprar 6 quilos de mídia biológica da Biosê, da CUPOS. Tá bom? E eu recomendo que você compre além dos 6 quilos da Biosê, da CUPOS. Uma caixinha dessa daqui, da Higitienérgica. A sua filtragem vai depender muito da quantidade de peixe que você tem. Bom, então isso você vai ver no vídeo posterior aí. Tá ok? Agora você já sabe o que precisa, o que você precisa comprar para montar o seu sistema de contrário. Além disso tudo, é claro, você vai precisar de uma bombona. Entendeu? Pode ser uma pequena de 50 litros, com tanta lacrável, que dê para lacrar. Você vai comprar naquela bombona, que dê para lacrar na loja que vem de bombona. Ou você compra uma bombona grande também, que não dá para mim, não tem tanta necessidade. Mas você pode comprar uma bombona adiante, tá bom? Para você montar seus clientes em trás, sem problema. Porque até mesmo se você quiser expandir, colocar mais uma caixa ou duas, você vai utilizar essa mesma bombona, porque vai ter mais outro custo. Entendeu? Tamo junto, galera. Prazer em não estar mais com você, então se inscreve, se inscreve no canal, dê o like e deixe seu comentário aqui embaixo, com sugestões de próximos clientes. E dê um palpite nesse nosso vídeo aí, para que eu possa saber que o propósito está melhorando para ofertar o melhor para vocês. Daqui vocês estão procurando um aquário. Chega aí, rapaz, para o seu bolário, para a galera ver um aquário. Rafael, o nosso zaninho, né? Rafael. Vai. Olha o nosso aquário aqui, ó. É um aquáriozinho. Aí estão uns químios aqui, ó. Olha que químio bonito. Telescópio. Olha que telescópio bonito, gente. Olha esse químio. Que coisa linda. Telescópio. Agora, vem cá. Esse aquário aqui, eu tenho manutenção. É um aquário novo. A minha bomba não suportou. Estava com muito peixe. E por isso que ele está escuro, assim. Vamos ver se eu consigo pegar algum aqui. Tem um grande aqui. Tem uns grandes aqui dentro, cara. Olha lá. Estão rápidos. Estão assim mesmo. Eu perdi um cascudão meu. Mas, enfim. No próximo vídeo, eu vou acertar como comprar. Qual o sistema de proteção ideal. Qual onda você vai comprar. Tudo certinho para que você tenha um sistema de proteção top na sua casa também. Para aquários. Aquele sistema aqui. Esse sistema aqui é o mais usual. Bate o sol direto. Nunca troquei essa água. Nunca troquei. Dou mais de dois anos de reutilização dessa água. Eu simplesmente faço a TPA. Trata parcial. Dez por cento, vinte por cento. Mas, foda? Não. Nunca. Vocês estão vendo aí que é uma água que está na qualidade razoável. Não está a seis por cento. Mas, precisa de ter um pouco de biologia também. E vocês vão ver disso mais para frente. E vai ter muita oportunidade digital para vocês. Então, agora. Você ficou aqui. No que precisa. Para criar peixe em caixa d'água. Quais materiais precisam. Vocês vão decidir. Tamo junto, galera. Fui. Inscreve aí.